E aí pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal Dan ASMR No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui quanto ganha um youtuber ASMR E também quanto eu ganho no youtube Antes de mais nada eu gostaria de agradecer aos apoiadores O pessoal que está apoiando aí pelo Apoia-se A galera que está contribuindo aí todo mês com o Apoia-se E também aos membros do canal Então eu vou falar o nome dos apoiadores O Alan Rodrigues, Caroline Prado, Vinícius Júnior, Murilo Maltesio e Rafael Riffel E também os membros Que é o Levi, Wilson, Rocio Moreno, Superfábio, João Ique, L Gustavo e Leoa Feroz Todos esses são os membros E também os apoiadores do canal A galera que clicou também no botão seja membro Então vamos lá ao vídeo Então pessoal, antes de mais nada Antes de começar a falar quantos youtubers ganham Eu vou mostrar o método que eu estou usando Que é este site Que ele mostra informações públicas do youtube Ele analisa na verdade Os dados que o youtube passa sobre quantos vídeos a pessoa posta por mês Então ele faz um cálculo e gera mais ou menos um valor Um valor estimado de quanto o youtuber pode ganhar no mês Então essas informações estão abertas São informações públicas Esse site não detende métodos ilícitos para pegar essas informações Então o youtube passa essas informações publicamente O site analisa o canal E ele tem também o ranking dele mesmo Então aqui eu tenho alguns exemplos de canais Eu vou mostrar o meu para vocês Então eu coloquei aqui no socialblade Que é socialblade.com Então você digita aqui o nome do canal que você quer saber Ele também mostra dados sobre outras plataformas também Inclusive o instagram e o tiktok Mas já está selecionado o youtube E você coloca o nome do canal E aqui ele vai aparecer as informações com todos os dados Então ele mostra aqui quantos uploads eu já fiz 303 vídeos eu já enviei Quantos inscritos tem o canal 20.8 Quantos views no total 3.077.558 O país O tipo do canal Pessoas E o dia que eu criei O usuário no youtube Não necessariamente o dia que o canal iniciou a postagem de vídeos Foi 16 de maio de 2013 Então aqui é um ranking do próprio site E aqui ele mostra Com a quantidade de inscritos que eu ganhei nos últimos 30 dias Eu vou até aumentar aqui para vocês verem melhor Para não ficar muito pequenininho Então aqui deixa eu ver aqui Acho que melhor aqui Pronto Então aqui eu já falei essas informações aqui de cima Então aqui o ranking do próprio site E aqui quantos inscritos eu consegui nos últimos 30 dias 400 E aqui são os ganhos estimados Então aqui ele estima Ele não tem como dar um valor preciso Porque este valor é calculado O valor preciso é calculado pelo CPM Então o CPM varia de 25 centavos a 4 dólares Então cada canal tem um CPM diferente Então ele pode receber No caso eu com o CPM mais baixo Receberia 23 dólares E com o CPM de 4 dólares Receberia 368 Mas nós usuários Nós youtubers do Brasil Temos um CPM muito baixo aqui Em relação aos americanos Então a gente sempre vai receber mais Para perto disso aqui Do que disso aqui Tá? Então no meu canal Eu vou falar quanto eu estou ganhando agora É cerca de 40 dólares Então teve uma época que eu estava postando Um vídeo por mês E às vezes eu nem postava Então eu estava ganhando nessa época aí Cerca de 15 dólares E agora como eu aumentei A frequência de postagem de vídeo Então isso aumentou para 40 E se eu fico Mas isso depende também do tipo de vídeo Se eu posto vídeos assim Que a galera não tenha muito interesse Que não tem muitos views Eu acabo ganhando menos Então esse valor está oscilando aí Entre 30 e 40 dólares por mês Então teve uma época que eu estava postando todo dia Que foi o mês do aniversário do canal Que foi no mês de maio Então eu acabei postando todos os dias E nesse mês aí o canal chegou a 50 dólares Eu acho que o pico foi 51 dólares por mês Então caiu para 40 né Até porque eu não estou postando muitos vídeos assim Que tem views né Muitos elevados como roleplays né Eu não estou postando muitos Mas se eu for postar mais roleplays Mais vídeos que a galera procura mais Aí pode aumentar aí E voltar aos 50 dólares né Então aqui tem os views né Pelos últimos 30 dias né Foram 91.953 views E aqui é isso aqui não está preciso né Porque o youtuber não está mais mandando a quantidade exata de inscritos Então a quantidade de inscritos acabou ficando meio aleatória né Quer dizer aleatória não Acabou ficando arredondada né Você vê que está 100 aqui 200, 100, 100, 100 Ele não está mais dando um valor exato Então aqui ele mostra por semana né Quantos views por semana E aqui essa variação de inscritos Realmente ele não está preciso né Ele está arredondado aí Antigamente mostrava o valor exato né Por tempo real Mas agora não está mostrando mais aqui Os ganhos estimados né De cada dia né Você vê que Tem dia que eu posso dizer que eu ganhe 60 centavos ou 10 dólares Então depende do CPM Só que claro O CPM da gente aqui Fica geralmente perto desse valor menor aqui E aqui O Quantos É Um video views né Nos casos das visualizações né Aqui Você vê que está variando Teve um mês que bugou Que foi esse aqui Que ficou Deu um negativo Mas geralmente está Variando aí Nesse Nesse patamar aqui Subiu um pouquinho Em julho Em julho né Aumentou bastante aqui Mas ficou baseado Entre 30 e 40 mil né Até aqui em janeiro Você vê que Nesse ano aqui A partir de janeiro né Você vê que vai subindo em maio né Março Quando chegou em maio Foi que foi o pico né Que foi aquele mês Que eu postei vídeos todos os dias Então deu um Um pico aí de 128 mil 228 visualizações de vídeo Manteve aí 122 em junho Só que ele caiu um pouquinho em julho Porque ele reduzia a frequência de postagens E esses inscritos aqui Quantos inscritos Você vê que em 2018 Ele mostrava o valor exato Mas aí depois ele passou a ficar apenas Mostrando arredondado aí Ganhou 50, 200, 100 mil Então ele ficou arredondado Não mostra mais Precisamente isso daí Então é isso É Vocês agora já sabem Quanto eu ganho no YouTube né Muita gente pensa que é um trabalho Que a gente ganha muito dinheiro né Porque o canal tem 20 mil e 800 inscritos Mas no final das contas A gente não ganha tanto assim Então eu vou mostrar aqui Quanto A estimativa de ganho né De um canal Grande realmente Né O canal da Jib O canal da Jib É o canal Talvez o mais O que tem mais seguidores no YouTube Né O canal ASMR Então esse canal dela tem 2.69 milhões de inscritos Ela já mandou 621 vídeos Tem mais de 909 milhões de views Aqui o país né Estados Unidos E o dia que ela criou esse usuário Né O usuário Gib ASMR no YouTube Foi 19 de junho de 2016 Então aqui a gente pode ver O ranking dela né Você vê que ela tem uma nota Não entendi por que Ela tem uma nota B mais E eu tenho um B menos Quer dizer Ainda não é Considerado A Né Então ela tem a nota B mais E aqui eu vou mostrar também Outros canais aí Então aqui ela tem O ranking né Esse aqui Não vou falar do ranking Porque é coisa do site exclusivo Né Então aqui Ela ganhou 40 mil Inscritos Nos últimos 30 dias Isso aí Mais de mil Inscritos por dia Então aqui O canal dela Olha só quanto ela está ganhando Por mês Pessoal O valor mínimo É 6.400 dólares Por mês Ou seja É muito dinheiro Só que claro Que ela não ganha isso aqui Né Porque o CPM dos Estados Unidos É mais alto Que o do Brasil Então ela deve estar ganhando Mais ou menos No meio Disso aqui né Entre 6.400 a 100.000 dólares Por mês Então um valor bem alto Realmente Aqui está o vídeo A quantidade de visualizações Né Nos últimos 30 dias E aqui O valor estimado Que ela ganha Por ano Então pode ser Que ela ganhe Um milhão de dólares Por ano Com esse canal Então é muito dinheiro Pessoal Realmente E aqui está Né A quantidade de Views né Que tem Que ela tem por dia Né Ou seja É um número São números absurdos E aqui A estimativa de ganhos Por dia Então Tem dia Que ela pode ganhar No mínimo 270 dólares Por dia Até 4.3 Mil dólares Em um dia Apenas Então é muito dinheiro Que ela ganha Por dia Então é claro Que ela não ganha Só esse Da valor aqui Né 150 Ela ganha Talvez Entre isso Entre 150 E entre 2400 Ou seja No dia 4 Que foi Que é o dia de hoje Né Ou seja O dia nem terminou Ela já saiu Aí com cerca De No mínimo Quem sabe Uns 500 dólares Por dia Né Sem o valor Talvez intermediário Enfim Então Aqui está A quantidade De visualizações Né Por mês Né Enfim Então Vocês podem ver Vocês podem entrar Aqui no site Do socialblade.com E Fazer as suas pesquisas Aí Ver Os canais Que você quer Saber Então Estou só Mostrando Aqui Os canais Mais relevantes Do youtube Né Tem o da ASMR Darling Então Aqui o canal Dela Tem 2.5 Milhões Né 2 milhões E 500 Mil Inscritos Então Ela colocou Aqui como Entertainment Entretenimento O canal dela Foi criado Em 2014 Então Aqui está Como vocês podem ver Por mês Ela ganha entre 1.100 dólares A 18.400 dólares Um pouquinho diferente Aqui da Jib Porque a Jib Tem um valor Realmente Muito alto Ela pode ganhar Até 100.000 dólares Por mês O show dela Já é menos Aqui Porque Apesar de ser Um canal Muito parecido Só que a Jib Tem 3 vezes Mais A quantidade De vídeos Que ela Ela tem 208 Vídeos E a Jib Tem 621 Vídeos Muito mais Então ela ganha Mais Porque tem Mais vídeos Mas mesmo assim Você ganha 1.000 dólares Tipo Ela ganha De certeza Mais do que 1.100 dólares Por mês Então é muita coisa Para fazer Esse MR É um estilo De vida Bom Então aqui Está A quantidade De dinheiro Vamos dizer assim Dólares Que ela ganha Por dia No mínimo Então teve um dia Que ela ganhou No mínimo 95 dólares Foi o dia 30 de julho Então 95 dólares Por dia Só para fazer Um vídeo Sendo que Ela não via Todos Vídeos Todos os dias Porque ela só tem 18 208 vídeos Então ela não Envia todos os dias Uma mediazinha Talvez de um por semana Não sei E aqui a mesma coisa Quantidade De visualizações Por mês Você vê que ela está Caindo A quantidade de visualizações Dela Já foi mais Só que deu uma queda Assim Deu uma queda Muito significativa Chego a 18 milhões E agora Já está 4 milhões Aqui Também a quantidade De De inscritos Por mês Caiu também Muito Teve um mês Aqui que ela ganhou 98 mil Inscritos E agora Chegou A 10 mil Não sei se ela Abandonou o canal Também Eu realmente Não sei Pode ser que ela tenha Abandonado o canal Eu não sei Realmente Isso aqui está muito estranho Tipo zero Ela não ganhou Nenhum inscrito Eu acho que Vou até verificar aqui O canal dela O que aconteceu com ela Vou procurar aqui pela Taylor Taylor ICML Dary Vamos ver o que aconteceu com ela Porque realmente o canal dela Continua no ar Ela enviou o vídeo Inclusive Há seis dias atrás Realmente Então Pode ser que esteja bugado Aqui Porque ela passou Dois meses sem ganhar Nenhum inscrito Muito estranho Mas Vamos agora O próximo Vamos ao da Maria Gentlewhisperling Que é um dos canais Mais antigos De ASMR Do YouTube Esse canal Foi criado em 2011 Então Ela já tem 499 vídeos Enviados Tem 1.91 milhões Ou seja 1.910.000 Inscritos Tem aí Uma quantidade de views Bem alta Então a Maria Olha só Quanto ela está ganhando Já está ganhando Mais do que a Darling Ela está ganhando 35.000 dólares No mínimo Por ano E por mês Aqui Ela está ganhando No mínimo 2.900 dólares Que é um salário Muito bom É claro Que ela ganha Mais ainda Ela ganha Não só ela Como os outros Aqui A Gibi Por exemplo Ganha muito dinheiro Com campanhas Com vídeos patrocinados Assim como Outros Qualquer youtuber SMR Pode ganhar dinheiro Por fora Até no caso Patreon Por exemplo Ela Tenho certeza Que ela tem Patreon E eu acho Que também Os outros Também tem Maria Também Eu acho Que ela tem Patreon Também Entre outros Outras fontes De renda A gente No caso No Brasil A gente tem O Apoia-se Que eu inclusive Falei sobre o Apoia-se No início do vídeo Que todo mês A galera Contribui Para ajudar o canal Para ajudar a gente Porque às vezes Um canal pequeno Um canal Como o meu Eu não tenho A renda Muito alta Como vocês Podem ver Aqui Eu estou ganhando Mais perto Disso Aqui Como eu falei Isso aqui De 40 dólares Por mês Então vamos voltar Aqui Então aí Todo mundo Praticamente Pode Criar uma conta No Patreon Ou Apoia-se Ou Em outros Sites Que visam Levantar fundos Entre os próprios Inscritos Então vamos ver Aqui Mais detalhes Aqui Num dia Simples Num dia bom A Maria Ganha No mínimo 100 dólares Por mês Sem falar Que Esse É no caso O valor Para o CPM Mais baixo Lá nos Estados Unidos O CPM É mais alto Então pode ser Que ela ganhe Até 1600 dólares Em um dia Apenas Sem nem Precisar enviar Vídeo Pode ser Até que ela Tenha Uma frequência De um vídeo Por semana Ou dois Por semana Ou três Por semana Então tem dia Que ela vai ganhar Sem fazer Absolutamente Nada Então está Aqui A quantidade De Visualização Por mês Você vê que a Maria Está mantendo Uma frequência Ok Ela chegou A ter 15 milhões Agora caiu Um pouquinho Para 10 Subiu Para 13 E agora está Em 12 milhões Então a Maria Deu uma queda De inscritos Chegou a 41 mil Por mês Deu uma Quedazinha Para 10 mil Só que aqui É claro Os valores Não estão Mais confiáveis No valor De inscritos Que este site Por exemplo Está mostrando Então vamos Voltar Agora Aqui Vamos Agora Para um Canal Brasileiro O canal Da Switch Carol É um Canal Que tem 1.442 Carol Mandou mais Vídeo Que todas As outras O canal Tem 1.7 Milhões Ou seja 1.700.000 Inscritos Tem 365.636.068 Views Tem também Aqui a data Que ela criou O usuário Ela criou Esse canal Em 2012 Porém Ela só começou A fazer CMR Em 2015 Nesse canal Aqui Switch Carol Então aqui Está o ranking Do site Do Social Blade Então ela ganhou 30.000 Inscritos Esse número Não é 100% Confiável Porque o YouTube Não está mais Repassando Essa informação Exata Mas aqui A gente pode ter Um valor Meio Mediano Aqui Entre o que ela ganha Claro que No mês Assim No mínimo Ela pode ganhar 2.200 Dólares Por mês Que é um valor Bom Para Se você converter Isso em real Vai dar um valor Bem legal Por ano No mínimo 26.800 Dólares Então Lembrando que Isso depende Do CPM A gente não tem Essa informação Exata Porque varia Em relação Do CPM Que significa Custo Por mil Visualizações Que é uma métrica Que o YouTube Usa Para Essa questão Dos anúncios É bom de ficar Vamos dizer assim Os Youtubers Então No dia Vamos dizer assim No dia bom A Carol Ela ganhou 89 dólares Em um dia Um dia bom No mínimo Entre 89 dólares E 1400 dólares Então Digamos aí Que chegue uns 200 dólares Está ótimo Por dia No dia bom Então está ótimo Aí já Dá para sobreviver bem Então Aqui Você pode ver Aqui Quantidade de visualizações Por mês Você vê que chegou Um pico Aqui em maio De 2019 11 milhões E deu a queda Para 8 milhões Agora Subiu Um pouquinho Aqui No mês de julho Para 8 milhões E 961 E aqui Olha só Aqui Subscribers Inscritos Você vê aqui Quanto Enquanto Os dados Dos eram mais confiáveis Ela teve um pico De 100 Mil Inscritos No mês de agosto Que ela ganhou E aí Foi caindo um pouquinho Só que Esse dado aqui A partir de Acho que a partir De 2000 E Aqui A partir de Outub 2019 Essa informação Passou a ficar Mais Não confiava Ficou Arredondada Então Bom Então é isso aí Pessoal Eu vou Terminar esse vídeo Por aqui Eu acho que já Deu pra ver Deixa eu ver Aqui Se eu acho Vou botar Outro canal Aqui Vamos ver Um outro canal Menor Que eu só Montei canais Grandes Deixa eu ver Aqui Deixa eu pensar Um aqui Talvez o do Michael Sagaz Que é um Youtuber Também ASMR Depois eu acho que Vou mostrar Outros aqui Já que já estamos Aqui com o site Aberto Olha só Aqui Vou mostrar No mínimo 132 dólares Por mês O canal dele Tem 71 mil Ponto 8 inscritos Então Aqui Você está vendo Aqui A quantidade Que você vê Que está crescendo Com a quantidade de views Do canal dele É legal Vamos ver outro aqui Vamos ver o tal da gaúcha ASMR Gaúcha ASMR Que faz também ASMR No Brasil O canal dela Está existindo Desde 2017 Tem 208 envios É muito bom Isso aqui Porque você pode Ver assim Algumas informações Bem relevantes A quantidade de inscritos É 727 mil E a gaúcha Está ganhando No mínimo 733 dólares Por mês Que legal Convertendo para real Fica um valor bom Um dia Bom A gaúcha Deve ter ganho Talvez uns 33 dólares Por dia Legalzinho E aí A quantidade de views Está Basicamente Está estável Está variando Entre 2 E 3 2 e 3 Milhões De video views Por mês E aqui A quantidade de inscritos Deu uma queda Aqui O pico foi 37 mil Inscritos Num dia Quer dizer Num mês Que ela ganhou Então acho que é isso aí O vídeo de hoje Mostrei Quanto ganha Em média Um youtuber ASMR Você pode entrar Nesse site Socialblade Socialblade.com E verificar o canal Que você quiser Inclusive Canais Variados Vamos ver aqui Um canal Que não seja ASMR Talvez Manual do mundo Vamos ver aqui Canal manual Do mundo Ops Que é o canal Do Iberê Que não é ASMR Claro Mas é só para a gente Ter aqui uma ideia Um canal extremamente Grande De 13.8 milhões Então esse cara Ele ganha Um mês No mínimo É claro Que nunca chega Isso aqui Sempre é mais Porque aqui É no caso O pior cenário Com o CPM De 0.25 centavos Então ele ganha No mínimo Em 5.600 reais Por mês Então São números Muito bons O canal dele Deixa eu ver aqui Olha se ele está Está bem estável Bem estável Aqui A quantidade De views Que ele está sempre Postando E Suscritos também Chego a ter mais E tem uma quedazinha Mas esse aí É o canal Que tem 13.8 milhões O canal que existe Desde 2006 Então é isso aí Pessoal Esse aí Foi um vídeo Mostrando Mais ou menos Para vocês terem uma ideia De quanto ganham Os youtubers A SMR Também Como bônus Esse Canal aqui Manual do Mundo Que é um canal Muito conhecido Então É claro Que essas informações Como eu já falei São informações públicas Estão Disponíveis O youtube Deixa isso publicamente O número de views O número de inscritos O cpm do youtube É uma informação pública Também Então todas as informações São públicas Estão disponíveis Nesse site Apenas ele Meio que tentou Fazer um cálculo Aproximado De quanto Deve ganhar Essa galera Por dia E Aqui por ano Por mês Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se você curtiu Dá um like Se você chegou até o final Desse vídeo Comenta aí E me diz Se você Assistiu o vídeo Inteiro Só para eu ter Um controle Aqui Das pessoas Que estão assistindo O vídeo Todo E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Você pode se inscrever E também Clicar no sininho Para receber as notificações Assim que eu tiver vídeo Você já recebe A notificação Então Grande abraço Obrigado por assistir E até a próxima Tchau 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 Tchau